Quando eu recebi o uniforme, eu percebi que ele veio completo, né, e antigamente as crianças não tinham isso, né, então os pais tinham que se preocupar em comprar as roupas e mandar as crianças, e hoje em dia não, hoje a gente não tem mais essa preocupação, né, onde a gente recebe todo o uniforme, como calça, blusas de frio, tênis, meia, então é um uniforme completo. Antigamente as crianças não tinha isso e algumas mães, pais, não tinham condições de oferecer isso para as crianças. Ah, meu dia a dia é muito bom, eu adoro essas crianças, né, muda muito, né, porque o ambiente ele tem que ser acolhedor, né, se o ambiente não for, não tem como dar uma boa aula. As crianças têm que sentir prazer de vir para a escola, e quanto melhor o espaço, mais as crianças vão gostar de estar.